Eu duvido alguém assistir esse vídeo inteiro, manos. Enfim, eu separei aqui no vídeo de hoje todos os trailers, todas as cutscenes, né, os curtas que a Epic Games já postou, né, já colocou nas redes sociais desde o início aí do Fortnite Battle Royale, manos. Eu acho que eu separei tudo, tá? Deu no total aproximadamente uma hora e meia, é basicamente um filme do Fortnite, né, vamos combinar. E eu vou vir aqui com vocês, né, porque há um tempinho atrás eu trouxe, né, reagindo aos trailers de cada temporada, e eu perguntei se alguém ia gostar de, se eu trouxesse tudo que é trailer do jogo, né, de item, cutscene, curta, e vocês apoiaram a ideia, né, então eu separei aqui pro final do ano. Só que um detalhe, eu tô gravando esse vídeo hoje aqui no dia 16, tá, de dezembro, então se a Epic Games soltar algum trailer mais tarde, não vai estar nesse vídeo, tá? Então até o dia 16 de dezembro de 2021 vai estar aqui, manos, todos os trailers, né, já lançados do Fortnite. Enfim, manos, vamos começar logo porque senão vai demorar muito, né, quer dizer, já vai demorar muito. Enfim, manos, bora dar o play aqui. E uma parada importante, nossa, tava bem alto o volume. Uma parada importante é que esse trailer, por exemplo, eu vou ter que tirar o som, porque tem uma música que tem direitos autorais, né, mas enfim. Eu também tirei tudo o que é finalzinho de trailer, tá ligado? Tipo, porque às vezes tinha trailer que ficava numa tela parada no final, eu cortei tudo isso, senão ia ficar mais longo ainda. Mas enfim, manos, esse aqui é o trailer, né, do lançamento. Ah, e outra parada importante é que eu não coloquei trailer do Salve o Mundo, beleza? Só do Battle Royale. Senão ia demorar mais tempo ainda, né, e como o canal é focado no Battle Royale, eu acho que não tinha necessidade. Eu já até cansei de reager esse trailer aqui, não tem nem muito o que comentar, né, mas pra quem não viu, esse foi o primeiro trailer do jogo, né, o de lançamento, né, de anúncio, basicamente, aí do Battle Royale. E bora lá, né, separe aí sua bebida, sua água, sua pipoca, porque esse vídeo vai ser longo, eu duvido que alguém vai assistir inteiro, né, eu não julgo porque eu acho que eu também não assistiria, mas quero ver se quanto tempo alguém, se vocês vão me acompanhar aqui. Enfim, eu já tô com a minha água aqui, né, e bora lá. Trailerzinho da primeira temporada, antigão. Vamos ver, esse aqui já é o segundo trailer, que foi, se não me engano, de Halloween. É, acho que foi de Halloween, é isso mesmo, Halloween. Lá de 2017. A musiquinha que massa. Da hora. Ficou legal, é bem curtinho, mas ficou legal. Da moita. É, esses trailers de itens são bem curtinhos, né. A moita, então, foi o primeiro item que teve trailer aí, em homenagem. Esse é o do Jump. Ah, esse é legal também. Parecendo de filme, né, toda uma preparação pra pular. Muito bom. Ah, esse aqui, acho que é do modo 50-50? Acho que é, né. Acho que é, 50-50. Foi o primeiro modo por tempo limitado lançado no jogo, né. Primeiro modo diferente. E todo mundo achou que ia ser isso aí, né. Tipo, o pessoal construindo base, né. Acabou que não ficou nem um pouco disso aí, né. Ficou uma bagunça. Hoje em dia é o modo equipe tumulto, né. Que tem 20. 50-50 era legal. Eu gostava dessa primeira versão dos 50-50. Que, tipo, tu morria e tu morria mesmo, tá ligado. Tu não renascia, achava da hora. É tipo, se hoje a equipe tumulto fosse assim, né. Tu morrer e não renascer. Claro, a galera fica irritada porque o pessoal faz muita missão na equipe tumulto. Mas, se fosse pra jogar sério mesmo, acho que ia ser um modo da hora. Se fosse pra morrer assim, de primeira. Ia ser mais disputado, né. Ah, esse aqui é o trailer do Paz de Batalha. Ó, o cara tá falando em inglês. É, foi tipo um anúncio do Paz. Porque o Paz de Batalha é o primeiro lançado, esse aí da temporada 2. Nem teve trailer assim, tá ligado. Foi só esse vídeo ali. Que o cara foi falando as coisas. Ah, e tem outra coisa importante. Talvez não vão ter alguns trailers aqui. Porque Epic Games pode ter excluído do canal deles lá no YouTube. Porque eu vi que muitos trailers, eles até excluíram ao longo do tempo, tá ligado. Então, se faltar algum trailer, você notar, né. Por favor, comenta aí. Mas acho que 99% deve estar aqui mesmo. Ó, temporada 2 começou em dezembro de 2017. Terminou em fevereiro do depois. Trailer do evento de Natal, lá de 2017. Ó, o lançador de Bola de Neve. Vai, essa skinzinha ali foi lançada, né. Naquela época. Granadinha de dança. Eu não lembrava desse trailer. Tem muitos que eu não vou lembrar. Ficou legal. Map Update. Ah, esse aqui é o trailer da atualização que veio na metade da segunda temporada. Que chegou muita coisa no mapa, né. Torres Tortas. Cruzamento da Sucata. Um motel. Chegou um monte de coisa. Essa atualização mudou bastante o jogo. Fortunat tem uma bela mudada. E nem foi uma atualização de temporada, né. Foi no meio da temporada 2. O Vira-Vira. Trailerzinho bem... Bem fajuto, né. Porque bem facilzinho. Da Minigun. Ah, isso eu lembro. Vai cair a pa... Ah, esse trailer é legal. Esse trailer ficou da hora. Vamos ver. Canhão de mão. O Raptor. Tem um tiro na construção. E o cara morreu de queda. Ficou legalzinho, né. Ó, passe de batalha. Pra terceira temporada. A partir da quarta temporada começou o trailer de temporada, né. Nessa época... A Epic Games fez trailer de passe. Mas não tinha feito o trailer da temporada ainda. Ó, todos os itens. Nossa, esse passe também... Foi uma grande novidade, né. Porque veio... Veio já 6 skins, se eu não me engano. Veio muitos itens. Ué, isso eu não lembro. É o modo? Ah, time de 20. 5 times de 20, né. Não lembrava desse modo. Ah, tá. Tá, esse aqui é o trailer do Mobile. Forge Night Mobile. Que eu também nem lembro. Nossa, eu não lembrava... Nada desse trailer. É, o Forge Night Mobile foi lançado ali, né. Comecinho de 2018. Ah, esse trailer ficou bom. Ah, esse trailer ficou bom. Foi feito lá naquela torre lá de cabana solitária. Míssel, tá ligado, mano? Que saudade desse item. Era muito divertido. E tu? Ah, muito bom, muito bom. Máquina de vendas? É, máquina de vendas. Ah, eu lembro que logo depois teve o modo da manopla do infinito. Eu lembro de ter gravado a máquina de vendas e um dia depois já teve o modo da manopla. Vamos ver se é o próximo trailer. Não, não é. Esse é o trailer da... Ah, do portátil, né. Fortátil. Alguma coisa assim. De novo? Não, é um pouco diferente. Tá, é o modo... Ah, acho que é o modo 50 e 50 versão 2 que veio depois lá. Uma versão 2.0. É. Acho que é. Foi a granada grudante. Nossa, eu jurava que o modo Vingadores lá da manopla do infinito veio logo depois do... Ah, não. Foi na quarta temporada, verdade. Foi logo depois da quarta temporada. Esse aqui já é o trailer da... Na temporada 4, né. O trailer da história. O mundo nunca vai ser o mesmo. Muito bom. Esse trailer ficou muito bom. Ó, o visitante. The Legend. O mito. É isso que eu dou do passe de batalha. Ah, e tem uma coisa que eu não comentei, né. A cada 30 minutos eu vou ter que dar um cortezinho, porque minha câmera só grava 30 minutos. Então eu vou ter que ficar reiniciando ela ali. Mas enfim, vocês nem vão notar os cortes. Trailer do passe, né. Trouxe os sprays na época, se não me engano. Ah, agora sim o modo Manopla do infinito. Foi no comecinho da quarta temporada. Esse modo foi da hora, né. Esse modo trouxe muita gente pro jogo. Muita gente. Esse é outro modo também. Que era de jetpack com... Ou não, é só de jetpack. Ah, não. Acho que é só o trailer da jetpack mesmo. É, acho que é só o trailer da jetpack. Porque tem um modo que tem shot. Trailer do carrinho. Ah, esse trailer é da hora. Bem cartunizado, né, o trailer. Esse é o trailer do lançamento do Nintendo Switch, né. Quer dizer, do Fortnite no Switch. Da hora. Provavelmente eu vou ter que tirar a música desse trailer também. É, infelizmente se tiver alguns trailers sem música. Porque eu vou ter que tirar por conta dos direitos autorais, né. Tem alguns que é porque games colocam a música ali que... Que daí acaba nos ferrando, né. Eu nunca joguei no Switch. Não sei como é que é. Ah, dá. Bom vodifedor. Dá hora, dá hora. Dá hora, dá hora. Ah, modo parquinho. Ah, modo parquinho. Meu Deus. Ó, pirâmide. Ali é uma gigante. Modo parquinho também, né. Revolucionou o jogo. Isso era uma coisa que muita gente fazia na época, né. Tipo, corridinha, assim, de... De carrinho de compras. Ó, agora já é a quinta temporada. Ah, esse trailer ficou muito bom também. Aquela que mistura a vida real, né. É, porque mandou demais, né. Fazer essa cena na vida real. Passe de batalha. Temporada 5. Se eu não me engano, nessa temporada foi lançado os brinquedos, né. É, isso aí. Os brinquedos. Ball de basquete. Asas deltas. Ah, skin do Ragnarok. Clássica do atemporal, então nem se fala. Fortnite no Android? Ah, esse é o trailer do Fortnite específico no Android, então, né. Acho que é. Nossa, esse trailer eu não lembrava. É, isso aí. Fenda portátil. Beleza, saiu. Eu prefiro quando eles fazem trailer de item, quando é tipo animado mesmo, não quando é dentro do jogo, tá ligado? Acho que ultimamente é difícil eles fazerem trailer animado de item, né. É mais assim, mostrando na gameplay mesmo. Shockwave. É, de novo, né. Trailer na gameplay. Ah, esse item eu acho muito da hora. Ah, o modo... Qual que é o nome desse modo? Alto risco, acho que é. Alto risco. Que veio skin do Coringa. Míssil teleguiado. A desempuxadora. Ah, a desempuxadora também foi lançada nessa época aí, né. Acho que foi. Esse modo também era bem da hora. Foi um evento que a BK Games fez, né. Deixa eu ver. Esse aí é a fortaleza portátil. Eu não curtia muito esse item, eu prefiro mais o... O portátil... O fortátil normal. Achava, tipo, essa fortaleza muito gigante. E agora... Ah, agora já é a sexta temporada, hein. Trailerzinho da Orsia aí. Se não me engano tem uma musiquinha. Uma musiquinha. Muito boa. Ah, é o caveirão comendo pipoca, né. Clássico. Pra quebrar o gelo ali na cena tensa. E o cubo, né. O cubo. É, o trailer da sexta temporada, como eu já tinha falado naquele outro react, eu achei pior que o da quinta, né. Foi bem mais simples esse aí. Agora no paz de batalha. Lupino. Chapeuzinha. Nossa, essa skin. Essa skin tá... Tá pegando poeira no meu inventário. Ah, essa é bonita, né. A calamidade. Calamidade é da hora. Ah, chegou os pets, né. Nessa temporada. Faz tempo já que eles não lançam novo pet. Ah, esse é o trailer do quadra de jato. Que agora voltou, inclusive, né. Um veículo que eu sempre achei da hora. Combina muito com Fortnite, na minha opinião, quadra de jato. Agora é... Acho que é do evento de Halloween. Acho que é, né. É isso aí, do evento de Halloween. Fogo frio. Se não me engano vai cair, né, o ônibus. É, vai cair o ônibus. Eu lembro que o ônibus ficou no mapa ali. Bah, muito da hora. Relembrar as coisas. Ah, e agora vem os monstros do cubo, né. Primeira vez que apareceu os monstros no Battle Royale. Ele tem a gameplay. É, isso aí gerou bastante polêmica, né. Nessa temporada aí. Muita gente não gostou. Balõezinhos. Musiquinha de palhaço. Isso aí é meio macabra, né. O palhacinho pegou o balãozinho, subiu nas costas do cara e deu pra caretada. Meio... Meio sinistrão essa cena. Olha isso. Dois palhaços voando com o balãozinho. Isso aí é cena de filme de terror. Não tem como. É, essa é da NFL. É, não tem muito o que dizer desse trailer aí não. Só o pessoal dançando. Esse é o modo. Qual o modo que é. Guerra de comida. Nossa, tá em francês a impressão minha. Acho que eu baixei o trailer em francês. Modo guerra de comida. Nossa, foi lançado faz tempo, né. Não parecia que fazia tanto tempo desse modo. Agora a famosa sétima temporada, né. Lançada dois anos atrás. Esse trailer tem que deixar. Porque esse trailer é muito bom. É, não tem muito o tempo. O Sargento Inverno, né, que agora voltou, tá no chalé, e os famosos aviões, né, chegaram na sétima temporada. Agora, o trailer do Paz de Batalha, se não me engano, ah, é, né, foi ali que chegou os envelopamentos, chegando na sétima temporada. E até hoje, é uma parada muito da hora, né, então, o envelopamento foi muito útil, né. Ah, ó, o modo criativo, né. É, o modo criativo também jogou na sétima temporada, verdade, modo criativo, né, não tem nem o que dizer do modo criativo, né, rapaz, se o parquinho mudou um monte, imagina o modo criativo. Coneco de neve, item clássico do Natal, né, sempre volta. Esse é o trailer do Valentine's Day, né, acho que é, que é dia dos namorados, mas lá em fevereiro, no caso. Ah, o trailer do Driftboard. Esse veículo também, é a cara do Fortnite. Divertido, não é apelão, diferenciado, dá pra fazer umas play da hora. Eu queria que voltasse, ia ser da hora. Olha, esses boca aberta aí que estavam voando no carrinho. Ó, uma parada, ó, já tá no trailer da oitava temporada. Eu acho que durante a sétima temporada teve mais trailer, sim, aí que tá. Acho que a Epic Games acabou excluindo alguns, depois de um tempo, não sei porquê. Trailer da história do game. Esse trailer é muito bom também. Rei do Gelo versus Rei do Fogo versus o Pirata, né. Todos indo atrás do Bautizor. Coitado do Pirata e os seus Peixoto, né, tem nem chance. Olha aí, ó, tem nem chance. Quer dizer, o Escapanga do Rei do Gelo, eu apostaria no Rei do Fogo, ó. Os Capanga Tri, ajeitadinho ali, né, já os Capanga do Rei do Gelo, só fiasco. Ah, não teve trailer do Paz de Batalha ou será que a Epic Games excluiu também? Porque eu sei que eu baixei tudo, mano, então, sei lá. Esse é o trailer do... Da bola de hamster, né. Famosa bolinha. E esse trailer? Eu acho que é... Ah, eu acho que é daquele modo de avião lá. É. É do modo de avião. Air Royale. Esse modo voltou, né, várias vezes depois. É um modo que muita gente curte. Chegou, então, na oitava temporada pela primeira vez. Thanos? Ah, esse é outro modo... Ah, esse aqui é o modo Vingadores... Ultimato, né. Isso aí. Lançado em dois mil e... E... Dois mil e... Dezenove? É, dois mil e dezenove. Nossa, mano. Faz tanto tempo. Foi lançado em dois mil e dezenove. Faz mais de dois anos. Vai fazer três anos. Trailer da bomba... Bomba sombria. Trailerzinho da nona temporada. Ah, esse trailer também é legal, né. Que eles vão entrar no bunker e o Jonesy... Vai tomar a shake de banana. Ih, azedou pra ti, hein, banana. Olha a carinha do banana, velho. Olha a carinha do banana. Coitado do banana, Jonesy. Tá louco. Sentinela. Essa skin é feia, hein. Essa skin é feia. Banana não consegue até rir ali, coitado. Virando shake. Pra tu ver como ele é tão gente boa. Torres Neo. Famosa cidade do futuro. Ah, tinha esses balão também, né. Esses dirigíveis ali. Na nona temporada. E agora é o trailer do passe. Super shopping chegou. Verdade. Ah, é. Chegou essas paradas no mapa também ali, né. Que eu achava da hora também. Esturbilhão. A Rocks é bonita, né. A Rocks é bonita. E se você optar por a bunda da batalha, você vai instantaneamente ter... Esse cara. Se comprar o bundle do passe, consegue esse cara, né. Vingança. Skin de categoria 100 que eu não achei tão da hora, não. Forte Byte, verdade, né, mano. Isso aí lançou também na nona temporada. Bah, era bem... Bem irritante, né. Coletar tudo. Opa, John Wick. Quer dizer... É, não. Esse aqui é o trailer do John Wick, né. Mas... Esse aí não é o John Wick, não. É o safador, né. Que é o John Wick falso. Agora sim, o John Wick verdadeiro. O modo recompensa por o Rick... Nossa, eu achei muito massa. E agora é o modo... Modo não, né. A parceria com o Jordan. Que chegou esse modo ali. Eu achava divertido esse modo também. Era modo criativo, era tipo modo corrida. Acheava legal. Agora o que? O trailer da SMG de rajada? Acho que é, né. É, quando ficou tipo esses trailers assim de item só, a gameplay, ficou bem mais chatinho, né. E eles sempre fazem a dancinha no final, né. Nossa, o inversor de tempestade, esse item... Esqueci completamente da existência dele. Uma gameplay diferenciada, né. Um item diferente. Só que ele acabou sendo removido porque ele dá muita confusão no final de jogo, tá ligado? Partida competitiva. Nossa, hoje em dia dá muita confusão com esse item. Lançador de granada de proximidade. Não curto muito esse item, não. Nossa, o cara fez uma... Ai, foi o Maquil bonito. O cara fez uma tabelinha ali. Mandou bem ali o... O membro da Epic Games que fez essa play. Nossa, esse modo, né. Esse modo aí de esconde-esconde de objetos. Esse modo eu joguei bastante também quando lançou. Deu pra dar umas risadas. Mas ele era cheio de bug, dá pra se esconder no meio das madeiras e tudo. Chug-Jug. Quer dizer... É... É cura-cura, né. Cura-cura é um item da hora. Hoje em dia, né, voltou. Acho bom mesmo. Porque é um item... Tipo, não cura muito, tá ligado? Cura a vida e escudo. Cura os aliados, tipo, não é apelão. É um item bom. Ah, isso aqui pra quem não... Ah, agora acho que vai vir uma sequência de curtas que a Epic Games fez. Tipo, o esquadrão ali, as três skins, todo mundo pegando skin malvada que dá medo e o cara pegou peixoto. Mandaram ele mudar a skin. Pena que a Epic Games não fez esses curtas dublado, né, em português. Só tem inglês mesmo. Outro curtinho ali, esse aí é do Bananão e do Jones. Mas é bem da hora. Eles lançaram, tipo, meio que do nada, assim, e pararam de fazer. Foi bem aleatório. Isso aí é uma teoria, né, que inclusive muita gente comenta, né, que o Jones é o próprio Bananão, né, por conta desse vídeo aí. Porque, ó, ele tá comendo banana, bota no portal e vira o Bananão, tá ligado? Então essa teoria faz, claro, faz sentido. Mas é interessante, pra quem não tinha visto esse curto. As skins dos bonecos infláveis. Peidando, soltando ar. Ok, né, Epic Games, ok, né? Epic Games é muito aleatório. Solta um vídeo desses do nada. Ah, esse é do Jones na praia. Esse aqui foi interessante também. Porque ele pega o sinalizador, né? Perdeu a viagem. Perdeu o busão. É, esse vídeo mostrou pra gente duas coisas, né? A skin do Jones e Praiano, que chegou depois. E também o sinalizador, né, que chegou depois. Olha, ele acertou o ônibus. Ah, agora vai aparecer o símbolo de vitória, né? Porque ele matou todo mundo só nesse... Só nessa play aí. Genial, genial. Vamos ver se tem mais um curto. Não, não tem. É, foi quatro curtas assim do nada que Epic Games soltou. Vamos ver, trailer, 14 dias de verão. Novas surpresas, recon... Foi só isso, mano? Nossa, foi só isso. Que trailer, Michu Luca. Nossa, que trailer é esse? Mano, que trailer é esse? Que que é isso? Ah, tá, lembrei. Era de um modo, que tinha no modo criativo, né? Tá certo. Aí é porque lançou um trailer pro negócio, do nada. Agora o trailer da temporada X. Acabando já o capítulo 1. Esse trailer também ficou muito da hora. Peixoto, pirata. Caveirão comendo pipoca, como sempre, né? Fã de pipoca. Cuba, fenda. Coisas de Natal. Eu curti muito a temporada X. Acho que eu já comentei aqui, né? Foi uma temporada, tipo... Dividiu bastante, né? Muita gente adorava e muita gente odiava. Mas eu gostei muito. Principalmente quando... Voltou nos locais antigos ali. Depósito empoeirado. O meteoro não tinha caído na ilha ainda. E esse é do Pátio Batalha. Ah, mas tem uma coisa, né? Temporada X teve o maldito robôzão. Que ele voltou, né? Tipo, há pouquíssimo tempo ali, mas... Ele voltou bem mais tranquilo. Só tinha dois no mapa. Era bem mais de boa. Mas nessa época ele era... Ele era chato, hein? O robô virtual era chatão. Tinha, tipo, muitos robôs no mapa e... E também, claro, né? Naquela época o pessoal era um pouco pior em questão de construção. Então imagina. O robôzão fazia o estrago. Transcendental. O Cavaleiro Supremo. Acabou não ficando tão da hora assim jogar com ele. Podia ter ficado melhor, acho, na minha opinião. Mas... Foi uma temporada boa. Apesar de ter o... Alguns contras aí. Ah, tá. Esse é o trailer do local que chegou na temporada X. Que não tinha como construir, né? Eu não curtia, mano. Porque eu não gostava de não construir. Me dava agonia. Porque, tipo, eu caia no local e eu sempre puxava a construção. Nunca dava. Sempre me dava mal. Eu não curtia muito esse local, né? Aí tem o trailer da Via do Varejo, né? Que voltou no mapa também. Se não me engano, voltou logo na primeira semana, né? Na temporada X. Via do Varejo. O local que ficou muito tempo no jogo. Hoje em dia não tem mais. Adorava. O que que é isso? Ah, tá. É o trailer daquele item... Fenda do Ferro Velho, se eu não me engano. Eu também curti esse item. Acheava diferenciado. Acheava bacaninha. É um ótimo item pra tu coletar material e item, tipo, de construção, tá ligado? Muita gente jogava, tipo, em prédios altos e destruia todo o prédio. Era da hora. Uma tática diferenciada. Aí o trailer de Borderlands, se eu não me engano, né? Também chegou no ar. É. Psicopata. Ah, agora já tem os trailers... Em português, né? Acho que é o primeiro que eu vejo. Eu tô vencendo esse negócio sozinho! Ah, é? Dublado? É isso aí. É, a partir de agora já começa a ter os trailers dublados em português. Antes não tinha, né? Vamos ver. Esse aqui é... É item? É item. Armadilha. Ah, nossa, essa armadilha. Eu esqueci total a existência dela. Verdade. Tu jogava e ela, tipo, armava no lado contrário, né? Quer dizer, armava dos dois lados. Então era bom pra jogar contra a box. Lamaçal das Palmeiras. Podia se transformar em objeto, né? É. Eu achava da hora isso aí também. Mas é um local que muita gente nem caía porque se irritava, né? Morria por... Pelos caras disfarçados. Da hora relembrar os locais. Esse trailer tá com cara de ser importante. Ah, do Batman. Tá, do Batman. Do Batman. Grande Batman. Eu achava da hora Gotham City. Mais um? Ah, isso é dos itens dele, né? Nossa, é verdade. Tinha dois itens, né? Tem essa aí que era a Batarangue, né? Se eu não me engano. E esse aí do arpão do Batman era muito da hora, velho. Tu usava e... Pegava as da Delta aí, né? Era bom. Ah, tá. Trailer do modo Zona de Guerra, né? Que... Foi bom demais também. Zona Wars. Trailer do... Do embananado robótico lá. Que é uma... Uma referência ao Homem de Ferro, né? É. Uma referência clara ao Homem de Ferro. E olha a carinha de psicopata do... Do banana robô. Ah, esse aqui foi mais um curto que a Epic Games fez, né? Tipo, do nada. É porque lançava uns curtas da hora, assim. Sei lá, meio aleatório. Tipo, esse aí do... O Jones entrando no ônibus cheio de tomatão. Ou... Ah, não. É que na real esse trailer aí fez sentido. Esse trailer não, esse curta. Porque é que eles estão meio que saindo da ilha, tá ligado? Por conta que era o final, né? Do capítulo 1. Mas aí o Jones se deu mal, né? Entrou no... No busão só com tomate. É isso aí, ó. E daí depois teve o lançamento já do capítulo 2. Capítulo 2. Estranho, né? Que a gente já nem tá mais no capítulo 2. Parece que foi ontem que eu vi esse trailer pela primeira vez. Gluposo, bola 8. Tá maluco. Mostrando mapinha, sistema de pesca. Até hoje isso aí não chegou, né? Essas duas coisas. Nunca estourou ali, né? Tinha nos cantos. A Epic Games nos trollou. E esse cantil também nunca... Nunca foi lançado, né? Podia ter feito um negócio assim. E tipo, a Epic adora colocar easter eggzinho assim em trailer, tá ligado? Então foi estranho eles não ter lançado... Aquilo ali. Tá, ali é o final do trailer já. Que daí a gente pula, né? A gente pula, né? Chama, né? Chama os cantos, docas e leixada. Mapa antigo já, né? Isso aí já não tem mais. A skin da medicina Skin bonita Ah é, também lançou no capítulo 2 Essa parada se esconder A explosão, esse negócio de fogo Da hora demais Paz de batalha É, não teve trailer dublado, né No primeiro temporada, capítulo 2 Os caras não falaram nada Geralmente trailer de passe e o pessoal falava, né Algumas coisas Fortnite pesadelo Que? Fortnite pesadelo Ah é, tá certo, né Foi logo depois do lançamento do capítulo 2 O rei da tempestade Isso já faz dois anos, tá ligado É bizarro pensar que esse evento foi há dois anos atrás Pesquim do banana Banana osso ali, né Banana esquelético Ah tá, esse é um trailer de um pacote Ah, esse pacote também ficou muito da hora, né Eles misturaram uma skin de lava Uma das sombras e uma sombria Ficou show demais Essa arc das sombras é muito bonita, né Não tem como Skin da arc eu acho muito linda Nossa, eu ia dizer, né Parecia o trailer da quarta temporada Mas não é É do Star Wars Nossa, eu acho que o trailer da quarta temporada Tem essa mesma cena no início Quando chega o Homem de Ferro Vamos ver Trailer do Peixoto de Batalha Verdade Peixoto de Batalha É muito errado o Peixoto Ele é todo retardado Outro trailer do Star Wars Quer dizer, aquele trailer de antes Acho que foi de Stormtrooper, né Esse aqui Eu acho que é mais das coisas chegaram É isso aí Porque chegou, né O sabre Chegou essas paradas no mapa também As quedas aí das naves Esse item mítico aí também Que eu achava Nunca usei direito Não curtia muito Evento de Natal já De 2019 Evento que trouxe o chalé Olha o Rodolfão Rodolfão que deu o presente pra geral Naquele evento Esse foi outro curto Que é o que o Games fez Do Urso Polar e do Peixoto Peixoto de Gelo no caso Ah, coitado do Peixoto Congelou total Da hora Curtinho Apresentando a substituição de arma Ah, tá A bancada de aprimoramento, né Nossa, eu achei que isso aí Tinha chegado já no lançamento Do capítulo 2 Mas chegou um pouquinho depois Fortnite, amor e guerra Temporada 2 Grande temporada 2, né Midas Miausculo Maya Sky Nossa E esse passo de batalha Eu vou falar Arrebentou, né Muito Quando eu fiz aquela votação ali Há poucos tempinhos atrás Foi o passe mais bem votado E a temporada mais bem votada No geral E com todo o mérito, né Porque vamos falar a real Temporada 2 Foi insana Agência Helicóptero Ah, muito bom Essa temporada foi muito boa Muito boa Até o trailer ficou da hora, né Que foi inspirado nos incríveis Você teve excelentes recomendações Este é o seu esconderijo Compre o passe de batalha Para recrutar esta equipe de agentes Esse foi o primeiro trailer Dublado em português, então Com voz, né No caso Especialista de elite Que se torna exclusivamente sua E mais Ao longo da temporada Você conclui missões Para ganhar uma variante Bônus para seus agentes Do passe de batalha Espectro ou sombra Escolha com sabedoria Você também participará De operações por tempo limitado Que alteram o destino da ilha Muito bom, muito bom V-Bucks? Ah, essas minas, né Também Tenitina Outra skin bonita Não tem Nesse passe acertou Em cheio total A temporada inteira Agora é o helicóptero chegando É o helicóptero Com o peixoto de batalha Com o ouro Miausco É, Deadpool Foi de base ali Os modos Ah, tá Trailer do modo espião Foi para ficar No clima, né Da temporada Que tinha esse tema De agente E tudo mais Nossa, esse mod Era bem diferenciado Tinha até esquecido Também Que ele tinha sido lançado Ah, esse aqui é o É o pacote Gloop É muito da hora Esse trailerzinho Ó a gente do Carlos Lá em cima, né Foi ele que fez Da hora Pacote Slurp Ele vai atrás, né Muito bom Ah, muito bom Esses trailerzinhos Que são engraçados E curtinhos É, Deadpool Não vai se apresentar O comando Ah, ele vai usar A revista Para limpar, né Trailer do Helicóptero Ah, não Trailer do Da força X, né Do pacote Que chegou Essa skin ali É bonita Essas duas skins Femininas São lindas demais Gestinho Da Lambretinha Ah, esse trailer É bom também É tipo É um trailer Muito curtinho Mas são muito bons Tipo É um Deixa o cara Já no hype Para pegar skin E tudo mais É um bagulho Muito massa Esse é o trailer Do Do modo Festa Royale Acho que é, né Shows ao vivo É É trailer Do modo Festa Royale Que chegou Logo quando Deu a pandemia Eu lembro que Epic Games Lançou esse modo Foi muito da hora Para fazer show Tipo Dentro do jogo Festa Royale Terceira temporada Já Agora Vai ter a famosa A cena do Midas Sendo devorado Pelo Tubinhas E o Miausco Comandando Tubarãozinho Foi legal também A terceira temporada Aquaman Esse peixe Baiacura gigante Nunca apareceu A Jules A Jules A Jules também Mas que muito bonito Renegada Renegada flamejante Com Espingarda De Car Eu nunca fui Fã De Espingarda De Car Nunca me dei Bem E agora E agora O trailer Do passe Boas vindas As ondas Ah Esse aqui é dublado Beleza Miauzinho Miauzinho Para conhecer Para conhecer Os membros Da tripulação E mais Essa cavaleira Também não vingou Ah A asa delta Personalizada Da hora Os carros Agora o trailer Capitão América O mito Aí ele já estava Começando a especulação De temporada De Marvel Que chegou depois Esse trailer Ah É do Arraia Negra Skinzinha Feia Na minha opinião É que não tem É o personagem Eu acho feio Quer dizer Tipo É feio Mais ou menos Assim Porque ele tem Esse estilo Que dá medo Tá ligado Até Diferenciado Vem verão Evento de verão Do ano passado Aí é que chegou O Thor barrigudo Ali Esse trailer Ah É de um modo Que chegou Se não me engano É do modo De táxi Lá Ih Ah Esse é o famoso Trailer da Epic Versus a Apple Nossa Isso deu o que falar Hein Esse trailer Deu o que falar Epic Games Desafiou o monopólio Da App Store É Desde então Fortnite nunca mais Voltou Né O pessoal do iOS Ó Muito parecido Né Mesmo Com o que eu tinha falado Com a cena lá Do trailer Do Stormtrooper Quarta temporada Também foi muito boa Homem de Ferro Shihulk Teve o Thor Também né O Erine Eu olho pro Wolverine Eu não consigo Ter mais compaixão Tá ligado Porque daí eu lembro Do NPC dele Que ficava no mapa Que era chato demais Cê é louco A Mística né Nossa A Mística É muito da hora Bananão Com suas garras De banana Tempestade E todo mundo Contra o Galactus No final das contas Muito da hora Ele já mostrava O vilão Logo no início Minhas memórias Estão fragmentadas Mas sei que trouxe Esses poderosos heróis Para defenderem Nossa realidade Ao alto destas terras estranhas É onde nos prepararemos Da hora o trailer Da hora o trailer Não fui nem falando dos itens Tá ligado Gostei Esse é o trailer Das indústrias Stark Ou não Acho que é né Ou é o trailer de poder Ou é ainda Tô confuso Acho que foi um trailer extra Que a Epic Games fez Pra Não é Trailer das indústrias Stark Esse trailer Esse eu não lembro Ah tá Eu lembro Mas não lembro Do que que era Tipo Eu lembro De já ter visto Ah tá Tá No Playstation 5 Ah e agora Esse trailer Era do Ray Tracer Se não me engano Foi no mesmo dia Alguma coisa assim É do Ray Tracer No vidro ali O reflexo E tudo mais Eu acho que não é O resultado No vidro Massacrou todo mundo A partir daquele dia Ninguém nunca mais gostou do Wolverine Vingança do Minas Demorou um ano pra essa skin chegar no jogo Vingança do Minas Ah, o clube Ah, uma coisa importante também Eu só coloquei um trailer do clube Porque o trailer do clube é bem simplão E eles sempre fazem trailer Então eu decidi colocar só o trailer de lançamento Então os outros trailers do clube Não vão aparecer aqui Aí já é o da quinta temporada É, depois ele acabou virando amigão Do set, né Esse trailer ficou muito da hora É ali, foi nesse trailer que surgiu a teoria do mapa invertido aqui do capítulo 3, né E tava certo mesmo Desde aquela temporada da época Dando essa dica pra gente Mênese 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 Tem tipo um gladiador e tem um panqueco, tá ligado Alexa Primeira skin de anime, né Estilo anime também Que foi lançado Vamos ver Primeiro trailer da temporada 5 Panqueco com medo Nossa, eu não lembro desse Ah, tá É o trailer do Do Kratos, né Tá certo Da hora É É que essa temporada chegou muito Panqueco sai correndo E depois eles lutam, né Um contra o outro No trailer da Temporada 6 Ah, aqui é o trailer do Pacote do Coringa Ah, na Lhama também Coitadinha da Lhama Ah, essa temporada vai ter muito trailer de parceria, né Isso aí é o Esqueci o nome Esqueci o nome Mas o trailer ficou da hora também Master Chief, isso aí The Walking Dead agora Daryl e Michonne Mais um evento de Natal, né Esse aí já é do ano passado Operação Calafrio É, o evento do ano passado Foi pior, né Do que o De 2019 Do que desse ano também É que não tem, mano Esses eventos com presente Com O chaleco e a PMC Ficou muito Muito da hora, né Muito mais legal do que Só desafio com recompensa Porque faz sentido, tá ligado Do Natal Presente e tal Ficou muito massa Ah, esse é do Pantera Negra, né Trailer Pantera Negra Da hora demais Pelézão Pelézão Porque Na realidade Foi Uma explosão De alegria É o gesto do Pelé, né E me levou Naquele momento Depois do gol Sair dando um soco no ar Porque eu achei Foi uma jogada Muito, muito bonita Se me perguntar Se foi uma das coisas Mais importantes da minha vida Eu vou dizer Foi Porque até hoje Eu fiz vários movimentos Em outros gols Fiz vários gols diferentes Mas esse foi o que Foi registrado No mundo inteiro Foi uma explosão Grande Pelé, né Veio antes que o Neymar, né Inclusive Quer dizer Skin do Pelé não veio Mas O gesto dele Ah, esse é do Predador Eu achei muito massa Ah, eu achei muito massa É que eu sou muito fã Do Predador, tá ligado E tipo Ficou muito perfeito O som dele Ficou muito fiel Esse é do Exterminador Massa demais também Ah, esse é o modo O modo da caça do Mandaloriano, né Alguma coisa assim Coitado do Bananão Ah, esse trailer aqui Do Street Fighter Ficou bem da hora, né A Epic colocando Uma referência, né Fliperama Muito massa Shang-Li-Hyu Aí a Ripley E o Alien, né A Epic Games Fez muita parceria Nessa temporada Não tem como, né Lucraram muita grana Opa, agora já é O trailer da temporada 6 Acho que é, né Esse trailer Ficou muito da hora Apareceu fundação O pessoal brigando Acho que esse foi um dos melhores trailers Que eu já vi, assim Esse aqui ficou muito da hora 99 de dano, né Ele tomou caindo na moita Não morreu Se revoltou Essa parte é a minha preferida Que tá todo mundo lutando Chegando a Ripley No caminhão Muito massa Ó, agora, ó O Panqueco com o Kratos, né Que tinha aparecido no trailer O Panqueco fugiu Agora não fugiu mais Aí o Miausco vai Vai de base, né Vai tomar Ah, agora o Bananão vai morrer Coitado do Bananão Ele foi cumprimentar o cara E tomou Se bem que o Rio ali também se ferrou Fechou tudo de batalha E seu amigo Master Chief Muito massa Desviou da bomba da TNT E agora vai aparecer o Fundação Pela primeira vez, né Na moral, o Fundação Eu acho que é um dos personagens Que eu mais curto, assim Na história do jogo Desde o início, assim, mano Porque ele é muito Impactante, tá ligado Toda cena que ele aparece Eu acho muito massa E esse é outro detalhe importante, né Todos os integrantes do set Chegam através de Meteora, né Aconteceu com o Visitante Com o Cientista E agora com Fundação O famoso The Rock Olha Eu sei que você Não tem motivo Pra confiar em mim, mas Ah, não Espera, espera aí Vamos lá Cena emblemática, né Fundação Se juntando ao Jones Hora de trabalhar Muito massa Na moral Eu já tô aqui Há mais de uma hora Eu quero ver quem é que tá assistindo Até aqui, hein Ou se você chegou nessa parte Por acaso Comenta aí A sua cor preferida, mano Comenta aí embaixo A minha cor preferida é Sei lá Só pra eu saber Quem é que tá vendo o vídeo Nesse exato momento Aqui num tempo aleatório Que é um vídeo longo, hein Maior vídeo do meu canal Com certeza Trailer do passe, né Ah, é muito massa A voz do Fundação, né Ah, essa temporada Também chegou aos animais, né Galinha, lobo Javali Tipo, a loot pool do game Eu não curti, tá ligado As armas primais Mas Chegou coisa interessante, né Tipo, os animais Sistema de criação Agora é o O Velociraptor Que esse aí Esse aí todo mundo tem pesad... Ah, eles vão atacar o Peixoto, né É sempre assim, mano O Peixoto sempre se dá mal Nunca vi coisa igual Deixa eu ver Esse aqui é um trailer De um evento Convide amigos Ganhe recompensas Não lembro Ah, tá O evento Reinicializa um amigo Agora é o trailer Dos pneus Off-Road Pneus Off-Road Chegou na sexta temporada Achei que tinha chegado Até antes Subindo a montanha Esse trailer Eu não lembro Ah, tá É da skin da Aloy, né Da hora a musiquinha Velociraptor Isso aí Mata Mata o Velociraptor Todo mundo tem pesadelo Com o Velociraptor Ah, esse é o trailer Do Neymar Eu lembro Ele vai chutar a granada É Sexta temporada Não faz tanto tempo assim, né Mas enfim É da hora o trailer Grande menino Ney Estilo dele de Puma Ficou da hora o trailer Eu curti É uma skin muito criticada, né Tipo, não tanto aqui no Brasil Mas Lá fora o pessoal não curtiu muito Neymar É do Batman É do Batman Acho que é, né É do Batman É do Batman Zero Se eu não me engano Isso é muito massa, né Vocês perceberam que eles colocam essas referências De um trailer pro outro Tipo, ali o lobo tava tentando caçar a sirene, né De novo Tá, olha Miausculo Cartoon Não tem como, né Porque games manda muito nos trailers Olha só Um trailer de Cartoon 2D Ficou muito bem feito Muito massa Muito massa Miausculo animado Forme equipe É o de um modo Eu não lembro Soberviva Fuja Nossa Eu não lembro desse modo Ah, tá Tá, tá É o modo fuga impossível Tá certo Agora é as skins da NBA, né Não, é o mito, né O LeBron não tinha chegado ainda, né Ele chegou depois Moneta entrando na caverna Esse aqui é o trailer daquela skin da dourada, né Eu achei muito massa esses trailers de skin, assim A moneta é uma skin muito massa também Muito da hora Opa, trailer já da temporada 7 Esse trailer também ficou muito bom, né Os aliens chegando Invadindo tudo Abduzindo tudo O Superman, né O famoso Clark Kent A nave chegando Ó o pessoal aqui A favor dos aliens Aí Todo mundo feliz Se comunicando com os aliens E abduzir 1.0, né Não, só o alienzinho ficou felizão E fundação vai cair lá no mar, né Tu vê quando o personagem é da hora É quando ele aparece no final, né Ó, caindo, assim Tu sabe que ele vai voltar, tá ligado Muito massa Agora o trailer do passe Doutor Sloane e companhia Certo, escutem Não temos muito tempo A guerra está prestes a explodir Com um inimigo Que nós não conhecemos Nossas chances são ínfimas E há invasores entre nós Mas nós temos algo que eles não têm Um motivo para lutar Não importa se você é daqui Ou se veio de uma outra estrela Da hora o trailer do passe Esta ilha é nossa Doutor Sloane tem uma voz É o que eles terão Da hora A manhã aqui dublou Ficou aqui o maço Nossa, os parasitas, mano Os parasitas Tá, a parceria com o Marco Reus Teve com ele e com o Harry Kane, né Tô entendendo tudo É porque Games vacilou Não ter colocado legenda, né Concordo, concordo Ele falou uma parada legal Tô entendendo nada que ele fala Olha, ele falou Fortnite skin ali Marco Reus E agora o Harry Kane Veio junto, né Se não me engano Imagina que massa, né Esses caras conseguem jogar Com si mesmo no Fif E no Fortnite, né É tipo o Neymar Muito da hora Beijar o anel é meio que uma forma de prestigiar a família dele Da hora Agora trailer do evento de verão, né Verão cósmico Evento de verão desse ano Nossa, esse cofre da nave, né Tinha até esquecido disso aí Esse aí foi um modo, né Lá do Tinha que fazer umas missões Midas de verão É porque Games adora tirar um dinheirinho com Midas, né Sempre lançando um novo estilo Porque sabe que a galera adora Agora Lebron James Lebron James chegando com tudo Marrentão Ferrari Eu curti a Ferrari, né Pena que ficou pouco tempo Se não me engano ficou de agosto Até... Até outubro, né Ficou pouco tempo Agora é o trailer do canhão de plazo Item diferenciado Era um pouquinho apelão, né Mas era diferenciado E combinava com o tema da temporada Arma tecnológica Ah, agora a vaquinha A vaquinha foi demais, mano Porque... A Epic demorou pra lançar um item assim Zoeira, sabe Tipo, a Epic lançava muito mais de uma vez A vaquinha, depois de muito tempo, né Foi o primeiro item de zoeira Assim lançado pela Epic Por isso que eu achei tão da hora Olha o vaquinha ali Agora é o evento da Ariana Acho que sim, né Esse evento foi muito massa Sétima temporada teve dois eventos, né Teve o show da Ariana E o evento final Turnê da fenda Foi muito show também Agora eu pego a Tron É isso mesmo Pegar o tiro de bazuca No começo dava pra pegar tiro de bazuca, né Depois de um tempo eles Nerfaram isso daí Vamos ver agora o trailer do... Ah, tá Do disfarçador Um item divertido também, né Tipo, bem diferenciado Achei legal A proposta do item Bem estilo Fortnite mesmo É, a real sétima temporada É porque Lançou uns itens bacanas, né Vamos falar a real Tipo, misturando diversão Com o tema da temporada E agora é o trailer Nós, a ordem imaginária Enfrentando crise Após crise Sem uma única falha Mas desde que Jones nos traiu Tudo ficou claro Ele Não estava Trabalhando Sozinho Ah, é modo impostores Nossa, que da hora É o trailer Eu nem lembrava direito Ah, agora é o trailer do... Do Mord, né Que é uma referência óbvia O robô bruto Ficou da hora Mais um evento Esse aqui acho que é outro, né Reinicialize um amigo Acho que é Teve dois, se não me engano Nesse ano Não deu pra ver Agora o trailer já Da temporada 8 Ó, ela deslizando, né Que foi lançada agora No capítulo 3 Ah, o cubo é muito da hora, né É tipo, é só um cubo Mas ele consegue ser muito massa É, não vai dar pra ti, não Ih, foi-se Mapa cheio de cubo Destruição total Os cubos se movendo Temporada 8 O cubo E agora aparece de novo Fundação, né O cara é muito da hora Apareceu o bicho acordando Não, ele foi parar Tipo, na profundeza Da profundeza, né É o The Rock, né Não tem como ele ser eliminado Passe de batalha Agora A música da estrela é boa, né Bem Sinistra Mas você Só preparou Pra nós Então vá Reúna o que sobrou Do seu exército Prepare suas defesas Carne de piscina Ficou da hora Balenciaga Inclusive Aquele trailer Ali do passe Mostra Muita gente Tá falando Que era o Siren Head Acabou que não era Era um outro monstro Balenciaga, né Foi uma parceira Meio aleatória Que é o Game 6 Com uma marca de luxo Ali Depois veio outra Aqui games dando Seu jeitinho De fazer parceria Com tudo Que é coisa Aí o trailer Da Parei de blindada Que continuou no jogo Inclusive Se manteve Aí na loot pool Ah tá Esse aqui é o trailer Dele chegando Na cidade do Do Batman Se não me engano Em Gotham City Por conta Dos quadrinhos É isso aí Batman que ria Ali mostrou no final Agora é o trailer Da rainha do cubo Da chegada dela No evento De Halloween Ali Ó o cubo dourado Nossa A voz dela Também é massa É É Trailerzinho Do evento De Halloween Fortnite Pesadelos Né Padrão Pesadelos 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 Eu nem vi Esse trailer Pra ser sincero Ah eles meio que Explicam as skins Né É Eu não tinha visto Esse trailer Mesmo O cara lutando Com a colher Tá ligado Do Do Fabião Esse é o trailer do quê? Ah, tá Da Jill Jill Valentine e Chris Da hora Ah, o Chapolin, né? Também teve trailer Nossa, mano Não, de longe Essa foi a parceira Que ninguém imaginava Que ia acontecer, né? Vamos falar a real Foi a coisa mais aleatória Que aconteceu no ano Não que seja ruim, né? Muito pelo contrário Foi da hora pra caramba, né? Chapolin, né, mano? Ah, o pacote Menta, né? Um novo pacote mento Ah, é porque faz, né? De vez em quando Trailer pra pacote Daorinha Ah, a Jinx Verdade, ela teve trailer também Trailerzinho Naruto, né? Isso eu não tenho como esquecer Trailer dele Acho que eu vi Umas 30 vezes O miausculo ali Versão cartoon Ah, volta do bruto Ah, volta do bruto, né? Também teve trailer Tinha esquecido Aí é porque Gosta até de botar Um trailer, né? Pra volta do bruto Eles amam o bruto Não tem jeito Mas se bem que Não atrapalhou tanto, né? Ele voltou Só tinha dois Ele foi bem nerfado Tava bem mais tranquilo Não tava pelão Como foi lá na Temporada X É, aí foi a parceira Com a outra marca de luxo, né? Moncler, se eu não me engano Trailerzinho Do pacote Foi lançado Há pouquíssimo tempo Bala 8, né? Estilo Mais tecnológico Mas do futuro Tem o Bananão E a Lince Será que o Bananão Passou o Measco ou não O Peixoto agora? Porque teve a saída O pacote Teve agora No evento de Natal, né? O Banana de Gelo Então Não sei, hein? É capaz de ter passado O Peixoto Em número de skin Aí de Bananão Ah, esse aqui é o O mini trailer, né? Que é a que fez Pro evento final Aí do capítulo 2 Da hora 4 de dezembro Aí teve essa parceria Ainda no final, né? Do capítulo 2 Que foi a De novo, né? Com o Jordan O problema dessa parceria É que lançou, tipo Skins que já tinha no jogo Só que com traje diferente, né? Tipo, a primeira parceria Com o Jordan Foi a mais da hora Que teve skins novas Ó, esse é o trailer Do capítulo 3, né? Boas vindas Ao capítulo 3 Com novos lugares Foi sensacional, né? Vamos falar real Uma das melhores coisas Que a Epic já lançou Foi o item Mítico do Homem-Aranha Além disso Temos novas armas e itens Que vão ajudar você A alcançar a vitória royale E conquistar a honra máxima A coroa da vitória Continue vencendo E defenda a coroa Além desses recursos A ilha está de cara nova É, mapinha novo Estátua do Fundação Não teve trailer da história, né? Do capítulo 3 Verdade Teve direto ali do passo Capítulo 3 Ou esse é o trailer da história Ah, não Esse é o trailer Que mostra as skins, né? É um trailer bem curtinho Mostra as skins mais Separadas Depois tem o mesmo O mesmo final, né? Do outro trailer Mas aí o Homem-Aranha pula, né? Antes ele não pulou E agora O último trailer Que é o do evento de Natal Ah, que engraçado Quer contar pro pessoal De caso O que a gente veio fazer aqui? Comemorar o Pandiano Em grande estilo Releirzinho De Natal Com o novo Miran É isso então, né? Acho que esse é o último É isso, manos Terminou aqui Se você assistiu tudo Parabéns Não tem mais muito o que dizer Só comenta aí Qual foi seu trailer preferido Acho que alguns faltaram Mas enfim Acho que eu coloquei 99% dos trailers Que a Epic Games já anunciou Desde o início Aí do Battle Royale Foi um vídeo bem longo Mas bem diferenciado Que eu queria trazer pra vocês Reunindo um compilado Aqui de todos os trailers Mas enfim, manos É isso Se você gostou Likezão aí Porque ajuda muito Beleza, mano? Então é isso, manos Valeu Falou E eu fui